Olá, pessoal! Olá, pessoal! Olá, pessoal! Ainda que eu quero ver a senhora. Olá, pessoal! Olá, pessoal! Vamos, vamos! Olá, olhamos! Olá, olhamos! Olá! Olá, olhamos! Olá, olhamos! Uau! Obrigada, pessoal! Vocês, oi, 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 oi! Todos os lugares, a la cometa de vocês, dize, um, e dize, dois, e dize, três, todos os detalhes! Um, e dize, dois, e dize, para a santa de Deus! A santa de Deus! Muito bem, a santa de Deus! A santa de Deus!